Chega no shopping Tamboré, o Sonic Adventure Park, uma experiência imersiva que promete divertir a criançada. O espaço conta com atrações do mundo Sonic, um dos mais populares personagens nascidos nos videogames. A gente sempre busca trazer o melhor do entretenimento para toda a família, agora a gente está aqui com o evento do Sonic. São 140 metros quadrados inspirados nesse personagem que é icônico. Então, tanto os pais ficam emocionados quando vêem quantas crianças que ele ganhou uma força muito grande, né? Com várias opções, a criançada pode se divertir bastante e tornar-se um Super Sonic. Videogame, escalada, tirolesa, piscina de bolinha, escorregador e assim, é muita diversão. Nosso time está todo aqui preparado para encantar todas as nossas crianças e também os adultos. Mas a brincadeira não é só para os pequenos. Os pais também podem relembrar a infância. O pai às vezes se diverte mais que o filho, a gente brinca, né? Mas é porque tem muito desse apelo sentimental com o personagem, com os pais também. Aí a gente tem o videogame, que ele pode jogar junto com o filho, além de toda a brincadeira que eles podem fazer juntos, né? Na piscina de bolinha, na tirolesa e tudo mais. O espaço fica até o dia 25 de junho. Os ingressos estão à venda no local e clientes do programa de pontos do aplicativo do Shopping têm desconto especial.